Luiz Respeito é Januário, Luiz Respeito é Januário, Luiz Respeito é Januário, Luiz Respeito é Januário. Bom dia, gente, cidade maravilhosa. Bom dia, Brasília, capital da República. Hoje, completando 60 anos, já é uma jovem senhora. Parabéns, Brasília. Parabéns, governador Ibanez, pela sua luta a favor dos brasileiros e da capital brasileira. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Aqui é o jornalista Walter Brito, apresentador do programa Respeito é Januário. Eu gostaria de dizer, novamente, que o nosso programa defende de forma um contexto, a terceiridade, a um compromisso nosso. Por isso, hoje, vamos falar de um personagem que tem exatamente 88 anos, completos. Mora no Rio de Janeiro. Trata-se do internacional Mário Jorge Lobo Zagallo. O Zagallo, como sabemos, foi tetracampeão, o único tetracampeão brasileiro. E o Zagallo é uma figura fantástica, que tem muita história. Mas, nesse momento de coronavírus, que assusta o planeta Terra, eu gostaria de fazer uma referência aqui. No dia 22 de março, o Ministério da Saúde anunciava 1.604 infectados pelo coronavírus aqui no país. E 25 mortes, vejam bem, de lá pra cá, aumentou muito. Nós contamos com a graça de Deus, para que o coronavírus, que assusta o mundo, vá e não volte mais, brevemente. Agora, voltando à história do Zagallo, no mesmo dia, o 22 de março, que teve esse anúncio do Ministério da Saúde, por uma mera coincidência, completava 50 anos, ou seja, meio século, que o Zagallo assumiu o comando da seleção brasileira, de 70, no lugar do João Saldanha. Ele assumiu, de fato, e de direito, lá num jogo no Morumbi, entre o Brasil e o Chile, quando o Brasil ganhou de 5 a 0, dois gols de Pelé, dois gols de Roberto Miranda e um gol de Gesso. A partir dali, o Zagallo foi para o México, com a seleção brasileira, Jairzinho, Pelé, Tostão, Sócrac, Carlos Alberto Torres, Gesso, e voltou com o Caneto, de tricampeão. Agora, como sabemos, o Zagallo é um predestinado. Ele veio de Alagoas, ainda infante, foi criado no BII, e bem jovem, foi tricampeão pelo Flamengo e bicampeão pelo Botafogo, ao lado do Mané Garrincha. Agora, o Zagallo está com 88 anos, lustro, 88 anos de dignidade, gente. E, quatro meses atrás, o Zagallo, que adora o Baracanã, foi lá, pelo jogo entre Flamengo e Havaí. O Flamengo ganhou de 6 a 1. Sabe o que disse o bairro Jorge Lobo Zagallo? Que o Flamengo, há muito tempo, é uma escola de futebol. Veja a forma que ele falou. O Flamengo está dando aula, né, no futebol. Não é de hoje. Como vocês viram, o Zagallo continua um craque. Lembrando ainda que ele foi tetracampeão em 1994, nos Estados Unidos, quando o Barreira era o técnico e ele o coordenador técnico. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Brasília. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Luiz, respeito a Januário. Luiz, respeito a Januário.